Olá amigos do projeto Mundo Novo Paraíso, eu ainda sou instrutor de teatro e estou no núcleo Eldorado para passar um exercício teatral para você fazer em casa mesmo. O exercício teatral de hoje, o que estou comendo? O participante deverá comer, ouvir, olhar ou chegar a alguma coisa sem falar, sem mostrar, sem usar o objeto mesmo. Tudo isso tem como objeto no espaço. Exemplo, por que eu estou comendo? Eu não posso falar nesse exercício, apenas mostrar. Combinado? O que estou comendo? Outro. O que estou cheirando? Hum, 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 hum. O que estou saboreando? Hum, 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 hum. O que estou saboreando? Bebendo. Bom, amigos, fiz uma demonstração da atividade. Faça em sua casa, escolha alguns alimentos ou alguma coisa que você possa chegar, olhar. Grave um vídeo e envie aqui para a gente tentar descobrir o que você escolheu. Tá bom? Até um abraço. Tchau.